A abertura de um portal sagrado é um momento de grande energia cósmica e espiritual. Esse evento contribui para a manifestação de desejos e alinhamento com o seu propósito de vida. É uma oportunidade para definir metas, visualizar o futuro desejado e tomar ações concretas para alcançar esses objetivos. Durante o portal 1010, muitas pessoas buscam se conectar com essa energia do universo e direcionar suas intenções para o seu crescimento pessoal e espiritual. É o momento de avaliar escolhas e direcionar sua energia para o que realmente importa. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Equilíbrio e Riqueza. Eu me chamo Andréia Rocha e é um prazer ter você aqui conosco. Antes de começar, é importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder as novidades do canal. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Através desse pequeno gesto, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alino a minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Portal sagrado, eu me liberto de todas as limitações e crenças negativas. Eu permito que o novo chegue abençoando minha realidade. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Eu sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alino a minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Portal sagrado, eu me liberto de todas as limitações e crenças negativas. Eu permito que o novo chegue abençoando minha realidade. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um Portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Eu sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Portal sagrado, eu me liberto de todas as limitações e crenças negativas. Eu permito que o novo chegue abençoando minha realidade. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Portal sagrado, eu me liberto de todas as limitações e crenças negativas. Eu permito que o novo chegue abençoando minha realidade. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Portal sagrado, eu me liberto de todas as limitações e crenças negativas. Eu permito que o novo chegue abençoando minha realidade. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alino à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço ao universo por estar diante de mais um portal sagrado. Eu recebo essa energia abundante e transformadora. Através da minha conexão com o todo, eu manifesto milagres e realizações em todas as áreas da minha vida. Eu vibro na energia da transformação. Sinto o poder divino fluindo em mim, trazendo clareza, amor e prosperidade. Sou um canal aberto para receber as bênçãos infinitas que o Portal 1010 tem a oferecer. Eu me alinho à minha verdadeira essência e propósito de vida. Sou guiado pela sabedoria superior e pela orientação divina. Eu sou a manifestação viva do amor, da paz e da abundância. Eu sou a personificação da felicidade e da plenitude. Através do poder do Portal 1010, eu crio uma realidade cheia de alegria, sucesso e harmonia. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilho essa gratidão com o mundo. Agradeço por todas as bênçãos que recebo e compartilhe essa gratidão com o mundo.